Nova picape Ford Maverick chegando. Os rivais que se cuidem. Confira tudo neste vídeo até o final. Motorização, consumo e preço, mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like e se inscreva no canal. É muito importante para nós. Estamos aí com uma meta de bater 50k, se for possível até o final deste ano. Conto com a ajuda de todos. Obrigado. Poucos meses após o lançamento oficial, mais de 100 mil pedidos foram acumulados apenas nos Estados Unidos. A picape Ford Maverick finalmente começaram a produção em massa. Em comunicado divulgado na semana passada, a marca confirmou o início dos trabalhos na fábrica de Hermosilo, no México, de onde sairão as picapes para abastecer mercados em diversas regiões. A chegada ao Brasil foi confirmada e deve chegar em 2022. O Maverick é construído na plataforma C2 e compartilha o espaço da fábrica mexicana com o SUV Bronco Sport derivado da mesma arquitetura. No portfólio de produtos da Ford, ela fica abaixo da Ranger e se destaca por suas soluções inovadoras, picapes compactas com pegada urbana e construção onobloco. Não é à toa que a Ford disse que espera atrair clientes para hatchback, SUVs compactos e até sedã. Nos Estados Unidos, mais de 100 mil reservas foram feitas principalmente de homens com menos de 40 anos, entre outros diferenciais. O Maverick atraiu clientes com seu preço atraente, a partir de 19.995 dólares, menos até que o EcoSport, e também tem baixo consumo de combustível da versão híbrida, cerca de 17 km por litro na cidade. O portfólio é composto pela variante XL, XLT e Lariat. Sob o capô, destaque para o conjunto híbrido formado pelo motor 2.5 de 164 cv e 21,4 kgfm de torque, associado ao propulsor elétrico de 128 cv e 23,9 kgfm. Combinados, entregam 193 cv de potência e rendem consumo de 17 km por litro na cidade, além de autonomia superior a 800 km. O câmbio é CVT, sempre com tração dianteira. Outra opção é mais potente com 2.0 EcoBoost Turbo, que tem 253 cv a 5.500 rpm e 38,3 kgfm de torque a 3.000 rpm, sempre conectado a uma transmissão automática de 8 velocidades. Nesse caso, além de substituir a suspensão traseira do eixo de torção por um conjunto multi-link, a picape também oferece a concentração integral como opcional. A capacidade de carga oficialmente anunciada da marca é de 680 kgfm e a capacidade de reboque é de 1.814 kgfm. No Brasil, a estreia está confirmada e deve ser realizada em 2022. Não é por acaso que o Mavericks foi estado como uma versão futura no site da Ford. Recentemente, a marca foi registrada no INPI com o nome Maverick FX4, indicando uma versão possível. O Fiat Toro se tornará um concorrente direto deste modelo. E aí, curtiu? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários, então é isso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.